Olha só que boa notícia! Pra pagar sua mensalidade Sky, você não precisa entrar em fila, nem se preocupar com a data do vencimento. É só autorizar o débito automático no banco de sua preferência. Na data certa, o valor é debitado da sua conta e você continua recebendo o extrato, só pra conferir. Você pode autorizar o débito automático pela Central de Atendimento Sky 0800 900 759 ou pela internet www.sky.tv.br O que você está esperando? Autorize o seu débito automático e tenha mais tempo pra se divertir com Sky. Sky, o melhor vai pra você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho